Mais uma obra do artista plástico, Ademir Barbosa, aqui no seu refúgio, como ele fala, que é um espaço bem... plantas, vento, bastante vento, onde ele se inspira para a construção de mais um trabalho. Ele sempre fala que a natureza é a inspiração dele e a gente pode perceber, com embalados das plantas, do vento. Esse trabalho representa a inspiração do artista. Mais uma hora que eu estou ainda me executando. Agora, com uma técnica aqui sobre tela, um abstrato, onde você pode usar para decorar seu ambiente. E assim, a gente vai trabalhando, mostrando o nosso trabalho de arte, um trabalho bem contemporâneo. E aí, o que você acha que isso aqui pode usar para decorar seu ambiente? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.